É outubro, mês das crianças, e o Nação preparou uma programação especial para propor debates e fortalecer a autoestima dos pequenos. Para começar, vamos exibir o curta Vista a Minha Pele, de Joel Zito Araújo. Uma paródia da realidade brasileira, que nos faz refletir sobre o racismo. Domingo, 11 da manhã.